Então, eu vou apresentar o primeiro caso, que é uma senhora de 28 anos, com confusão mental e dificuldade de andar. Então, essa história começou hoje de manhã, segundo o marido. Quando ela levantou, ela não conseguiu andar numa linha reta. Ela sempre se desequilibrava. Não teve trauma de crânio, não teve cefaleia e, de vez em quando, queixava de visão dupla. Ela está acordada, mas não sabe onde está. Não está orientada nem no tempo e nem no espaço. O marido refere que ela está com náusea e vômitos há três semanas. Ela não consegue se alimentar com nada. Ela só consegue beber água. E os vômitos são incoercíveis. Ao exame físico, ela tem uma pressão de 110 por 85, uma frequência de 98 e a temperatura de 36,9. O exame físico segmentar é absolutamente normal. O exame neurológico pode ser passado agora. Tem estrabismo do olho esquerdo, tem uma marcha atáxica e sem outros déficits nenhum. Não tem nenhum outro sinal de localização. Eu acho que agora já é a hora de começar a discutir. Então, eu deixo para vocês discutirem. Eu gostaria de que começasse pelo Fabrício. A primeira coisa que eu estou tentando aqui enquadrar é o caso dessa moça, que é uma mulher jovem com quadro confusional agudo. A alteração de equilíbrio tem uns vômitos aí e esse estrabismo e a ataxia. Então, quadro confusional agudo, sei lá, estou pensando em hipertensão intracraniana por conta dos vômitos. Talvez uma paralisia de terceiro par associado. Mas ainda não veio um padrão claro aqui na cabeça do que é. Então, é isso. E o doutor Leandro, o que você acha? Também o que me chamou a atenção foi a história de três semanas de vômitos incoercíveis da moça, que sugere que talvez tenha algum distúrbio hidroeletrolítico, talvez, associado. Mas eu não sei dizer exatamente qual poderia causar um quadro desse, porque ela tem sintomas focais também, né? Um estrabismo do olho esquerdo, que sugere uma paralisia de sexto par, à esquerda. Mas a marcha táxica é a confusão, que sugere talvez algum processo em fossa posterior, não sei se neoplásico ou inflamatório, ou mesmo pode ser alguma alteração metabólica, né? Tendo em vista o quadro de vômitos há três semanas, ela só consegue tomar água, não está conseguindo se alimentar. Mas também não me despertou um padrão claro, não. Eu vou dar uma ajudada para vocês. Essa moça começou com vômito. Ela começou antes de tudo, antes de qualquer sintoma, ela começou a vomitar. E ela tem 28 anos. Então, acho que o primeiro sintoma dela é vômito. Mulher jovem vomitando está grávida. Até o próximo contrário. Eu acho que essa é uma boa pedida. Mas daí você consegue explicar quantas hiperemésias gravídicas você viu e quantas você viu com a ataxia. Pois é. Ela não tinha história de cefaleia, em nenhum momento. Nem cefaleia, nem trauma e nem um dado de exame neurológico ou outro. Fora a ataxia. O que se sabe é que ela ficou três semanas vomitando sem parar. Usava alguma medicação? Era usuária de droga? Não usava álcool. Principalmente álcool. Nunca usou droga nenhuma. E todos os exames toxicológicos delas foram negativos. Gente, vamos lá. Eu acho que é muito distúrbio hidrelétrico por causa dessa alteração confusional. Deve ser a mesma coisa. Não pode pedir um tomo de cara. Não, não vou te dar porque não tem tomografia. Eu posso dar os exames para você. Vamos dar um exame, vamos ver se ajuda. Um cloro de 90, um bicarbonato de 17. Um cloro de 90, um bicarbonato de 90, um bicarbonato de 90, um bicarbonato de 90, um bicarbonato de 90. A CIDADE NO BRASIL